esse é o meu marco, gente, é um sinicado muito legal se você gostou do seu amigo, deixa o like no canal, vai olhar na canta da TV e deixa o like no canal, vai olhar na canta da TV e deixa o like no canal, deixa o like no canal, eu vou jogar esse é o meu engenheiro, eu vou jogar, e você mais como eu lhe dividi esse é o meu engenheiro, é o meu engenheiro, ele sabe chegar lá em cima então se não chegar lá em cima, fica assim Então se você quiser mais cima, você vai sentar. E se você quiser jogar com o Roblox, e se você quiser jogar com o Roblox, e eu gosto das minhas. Eu tenho tudo no vídeo de letra. Mais ou mais. Eu tenho esse jogo no vídeo de letra. Vou tentar este de jovem. Esse não é te ligado a usar de tudo. Mas... Ele vai vir tudo assim de gris. Esse é um turo de bato, que é o que eu gosto de mirar. Toda é se verdade. Mas eu tenho muito que ir pra gostando de ouvir de burro. É um probírito com o separated... E se você não gosta mais de jogos de Obrox, então desça o canal e não desça o sininho do canal. E se você gosta de jogar Obrox e jogar o sininho do Google, você pode deixar o like e que vê no canal de sauntinho. Assim. E vai do que ele quer. É de que você tem um momento que eu tô compartilhando com o meu roteco. Tchau.